Olá amigo do Portal Miradouro, Carlos Henrique, diretamente de Fervedouro, onde estamos nesse momento no CTI do Celular, aqui no centro da cidade. Um caso muito complicado aconteceu na noite do dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 4h30 da manhã, onde essa mesma loja, CTI do Celular, foi roubada. Isso mesmo, roubada. Você vai ver nas imagens a cena do criminoso roubando a loja e carregando vários aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Vou conversar nesse momento com o proprietário da loja CTI do Celular, que vai dar mais detalhes sobre esse roubo, sobre esse rombo, né, nesse final de ano, um prejuízo muito grande, lembrando ainda que foi roubado 15 aparelhos celulares de clientes. Então, converso nesse momento com o proprietário da loja CTI do Celular. Boa tarde. Isso foi terça-feira, né, na madrugada, a minha funcionária me ligou falando que a loja estava aberta, que uma senhora falou com ela que estava aberta e a minha funcionária veio correndo para ver o que era e estava um pouco aberto. O indivíduo, ele abriu com a chave, com a chave mestre, que eles falam, e conseguiu abrir uma greta da porta e passou por baixo da porta, se deitou e passou por baixo. E ele levou 15 aparelhos de celulares, né, de clientes, mil reais em dinheiro, caixinha de som, capinha, uma caixinha com película, com 100 películas e fez o roubo, né. Já fiz tudo, o B.O., agora aguardar para ver o que vai acontecer. Um prejuízo muito grande, né, o Silas, um prejuízo muito grande, né. Além de tudo, roubou 15 aparelhos de clientes, né, Silas? Tudo de clientes. E esses 15 aparelhos é tudo 15 B.O., né. Claro que os clientes não vão ficar no prejuízo, só que o prejuízo para mim também foi muito grande. Então, agora é só aguardar os clientes, né, que as pessoas podem esperar, né, eu tentar resolver para pagar cada celular desse aí para as pessoas. É, meus amigos, é muito complicado, né. A gente vê um cidadão de bem, trabalhador, na sua loja e a loja sendo roubada. Eu sou Carlos Henrique, diretamente de Fervedouro para o Portal TV. Eu sou Carlos Henrique, diretamente de Fervedouro para o Portal TV.